Essas trilhas, elas só podem vir com 4x4, diz que é bem difícil. Então, vamos ver, né? Vamos usar o carro, já que é 4x4. Ai, a dificuldade da estrada. Realmente é se vier com o carro pequeno que sofre. Estamos indo para a pedreira da Lagoa Azul. E olha a represa lá embaixo. Aqui é muito alto. Eita, olha ali, gente. Tem dois carros parados. E olha a pedreira. Meu amor, você vai ter coragem de ir. Olha lá. Jesus. Vamos ver esses carros passarem para ver se a gente vai ter coragem. Gente, esse pessoal que estava aqui foi até ali em cima e disse que é muito difícil. Tem uma manilha lá na frente. Não dá para passar. Mas, eles informaram que tem como ir por ali, graças a Deus. Aí, a gente vai por aquela pista ali, ó. Vamos ver como vai ser a estrada para lá. Mas, aqui é muita pedra grande. Ali tinha aquela plaquinha, mas a gente ficou olhando os carros e nem vimos a placa. Mas, é aqui mesmo caminho, pedreira e paraíso achado. Vamos embora. Aqui nós estamos chegando na pedreira da Lagoa Azul. É uma pedreira desativada. Ali tem até uma placa, ó. Mineração... De quarticito. Quarticito. Pedra talhada. Aqui tem uma casinha abandonada. Ali atrás tem outra, ó. Que devia ser a casa das pessoas que trabalhavam aqui na época, né? Aqui é a pedreira da Lagoa Azul. Olha que linda essa lagoa. O nome é azul, mas ela está verde, né? Exato. Aqui nós estamos na Lagoa 2, da pedreira da Lagoa Azul. Uma pedreira desativada. Eles cavaram tanto que minou a água e formou essa lagoa gigante. Ali em cima é o restaurante, o bar, na verdade, de casinha de pedra. E ali atrás, várias pedras, olha só. Bem interessante esse lugar. No verão isso aqui deve virar um clube, né? Porque é um piscinão, literalmente. Aqui na pedreira da Lagoa Azul tem essa casinha, que é claro, feito de pedras, né? É um bar. Eles vendem churrasquinho, bebida. Muito bacana essa estrutura toda de pedra. Bem bonitinho. Lá vai o magrão subir lá nas pedras para ver qual a visão lá de cima. Aqui não tem escada, bora. Deixa eu... Pedra solta. Olha só, o tanto que é alto. Vou filmar do chão. Olha só. Agora é a minha vez, mas não vou filmar não, para não passar vergonha. A gente subiu aqui achando que tinha uma lagoa do lado de cá, mas não tem lagoa. Só essa paisagem bem bonita, ó. Mas, em compensação, para lá tem a Lagoa Azul, Pedreira da Lagoa Azul. E agora nós estamos indo para a Cachoeira Paraíso Achado. Caramba, a estrada está muito ruim. Olha só, o tanto que sacode. Pior do que boi brabo. Ei, lasqueira. Quero ver isso aqui na volta, que a gente está só descendo e faz essa confusão. Mas vem na volta. Esse lugar tem que ser um paraíso achado mesmo. Porque, ô dificuldade. Tem que ser um paraíso mesmo, né? Esse pedaço aqui é só pedra. Imagina isso aqui na chuva, o tanto que deve escorregar. Olha só, parece até... Isso aqui com água parece até quando a gente anda no rio. Aqui nós estamos chegando no paraíso achado. Esse rio é uma divisa de municípios de Caio e Capitólio e de lá é São João Batista. Aqui é o Córrego da Capivara. E ali? Esse aqui no caso chama Cachoeira da Coca. Cachoeira da Coca. Agora o Córrego nós chamei de Córrego do Abismo. Córrego do Abismo. Porque ele chega ali e cai de uma vez. É uma vez. O acesso às cachoeiras do Paraíso Perdido vai descendo por aqui, nesse corrimão. Nessas pedras. Passa aqui... Paraíso achado. Eu falei paraíso perdido. Passa aqui por essa ponte. E o legal que eu achei daqui é que eles vão colocando essas setinhas no chão, ó. Para indicar. Aí nós descemos, vamos para lá primeiro. Aí depois volta e vai aqui pelo outro caminho. Passa aqui a ponte. Que balança. Passa? Passa. Passa aqui. Passa aqui. Esse poço aqui tem 8 metros de profundidade e a gente consegue ver as pedras lá no fundo, tão limpo que é. O que é que é? O que é que é? O que é que é? O bom de ir para a Cachoeira é que a gente para nesses lugares maravilhosos e faz um lanche. Bisnaguinha com queijo e goiabada. Vamos ver isso. Que delícia. Gente, eu só tinha visto na minha vida girino preto. Olha esse girino, a cor dele. Esses dois aqui. Ele tem a cabeça preta com dourado. Nunca tinha visto girino assim. E tem um outro ali, que eu não sei se eu vou conseguir mostrar, que ele está mais longe, mas ele tem a cabeça vermelha. Aqui ele, olha. É preta com vermelha, né? E o outro é preto com dourado. Será que são espécies de sapos diferentes? O Pedro foi o nosso guia hoje. Ele está colando o nosso adesivo ali, marcando o nosso passeio aqui no Paraíso Achado. Realmente um lugar muito lindo. Valeu, Pedro. Obrigado. E lá se vai o Magrão com a Tanajura, levando a nossa casinha em cima para a próxima aventura. Agora nós vamos para a Cachoeira Beija-Flor. Agora nós vamos visitar a Cachoeira Beija-Flor. Olha a beija-flor aqui, olha. Olha a árvore toda decorada. Olha. Olha, vai beijar uma flor, não? A beija-flor. Nessa cachoeira, eles pintaram as setas no chão para indicar o melhor lugar para poder descer. Isso facilitou bastante. Olha isso. Vai segurando na corda. Desce lá embaixo. Que lugar lindo. Parece até uma super piscina com água corrente. Nós chegamos, já estava no final da tarde. Então a água estava muito fria. Não tive coragem de entrar. O Magrão até entrou para o batismo, né? Mas eu não consegui, não. Preferei ficar de fora. Mas que deu muita vontade de voltar depois, deu, viu? Esse lugar é perfeito. Imagina essa água quentinha. Deve ser uma delícia. O Magrão até o Brasil. Legenda Adriana Zanotto Olha que visual mais lindo Estamos voltando e vimos essa vista maravilhosa Olha o tanto de água nessa cidade